E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Renato, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu novamente lhes trago um desenho de versos, desse lado da folha eu vou desenhar o Scorpion desse lado eu vou desenhar o Sub-Zero, ao menos eu tenho a intenção, vamos ver se vai dar certo um material que eu vou usar é o mesmo que eu usei na Spider-Gwen, então já deixei separado aqui a borracha, a lapiseira e as canetas que eu vou usar para desenhar e contornar, quando chegar na parte da coloração, aí eu volto aqui para nós trocar a ideia bora ver como é que vai ficar isso aí? Tchau 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 Chegamos, chegamos e chegamos ao final de uma etapa ou duas, depende de como a gente quer interpretar mas enfim, para você pequeno gafanhoto que já estava porrinhando e pensando olha lá, ele não vai conseguir eu sei que está meio bagunçado, mas assim talvez dê para entender melhor Scorpion e Sub-Zero assim acho que dá para ver de uma forma melhor né e aí quando a gente tira, vira meio que um desenho só ou dois em um, enfim, seja como quiser agora deixa eu falar rapidinho aqui eu vou usar o marcador como base para tudo depois eu vou dar detalhe com o lápis de cor da Faber e no fundo eu vou usar o marcador lembrando que antes de colorir eu vou apagar tudo com a borracha então bora lá para a terceira etapa ou para a quarta, já me perdi aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí